Música Então, no vídeo anterior, nós estávamos falando das diferenças cognitivas Produzidas pela troca de um nome por outro nome Que se refere, que fala, que significa o mesmo objeto Como explicar essa diferença cognitiva? Como é que eu sei que tem diferença cognitiva? Olha, o teste filosófico para você checar se tem diferença cognitiva entre uma sentença e outra É você se perguntar se uma pessoa que seja razoável, que não seja uma pessoa contraditória Se ela pode, de maneira racional, acreditar em uma dessas sentenças e não acreditar na outra Tá certo? Se isso for possível, significa que as duas sentenças têm uma diferença cognitiva Se isso não for possível, significa que não existe nenhuma diferença cognitiva entre as duas sentenças Se eu trocar, por exemplo, simplesmente o algarismo 2 Que horas são? Duas da tarde, o algarismo 2 E que horas são? Duas, coloca agora o algarismo romano 2 Duas da tarde em romano Uma pessoa razoável, que tem um mínimo de domínio sobre esses diferentes formas expressadas no número 2 Ela não vai acreditar em uma sentença e deixar de acreditar na outra Se ela tiver um mínimo de domínio sobre a língua Tá certo? Então aí é uma questão meramente de terminologia Mudou um pouquinho a terminologia Mudou um pouquinho Que é diferente É uma situação diferente De você mudar o nome De um objeto Eu vou dar um exemplo Que é um exemplo clássico também que ocorre Nessas discussões Vocês devem ter ouvido a historinha do Superman Superman, na verdade, era o Na vida real, entre aspas Não tem vida real, é tudo ficção Mas Superman era o Clark Kent Que era um jornalista completamente sem graça Sem interesse Ele era apaixonado pela Louie Lane Que era uma colega dele do jornal Só que ela não dava bola para o Superman Para o Clark Kent Mas o Clark Kent era o Superman Quando ele ia lá Alguém estava em perigo Ele tirava Saia de capa Saia voando, etc Então Clark Kent E Superman São dois nomes Do mesmo indivíduo Sim ou não? Sim De acordo com a historinha da ficção São dois nomes da mesma pessoa Clark Kent e Superman São dois nomes Da mesma pessoa Agora, se você pegar a perspectiva da Louie Lane Você diz Louie Lane acredita que Superman é um herói Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Ela acreditava que Superman é um herói Tira o nome Superman Coloque ali o nome Clark Kent Você está falando da mesma pessoa Eu estou falando da mesma pessoa Só que agora eu considero a sentença Louie Lane Acredita que Clark Kent é um herói Verdadeiro ou falso? Se você viu o filme Leu a historinha Você sabe que é falso Louie Lane Jamais passou pela cabeça dela Que o Clark Kent Fosse um super-herói Passava pela cabeça dela Que o Superman era um super-herói Mas que o Clark Kent fosse um super-herói Isso é falso O que que esse exercíciozinho Parece até brincadeira Mas o que que esse exercíciozinho está nos mostrando? Que Da perspectiva da Louie Lane Da perspectiva epistêmica da Louie Lane O conhecimento da Louie Lane Nós estamos assumindo Que ela não é uma pessoa contraditória Ela não gosta de acreditar E não acreditar ao mesmo tempo Em alguma coisa Isso é uma contradição E contradição é um sinal Do ponto de vista lógico e filosófico É um sinal de irracionalidade Então nós estamos assumindo Que ela é uma pessoa racional Que ela não iria De propósito Acreditar e não acreditar Na mesma coisa Está certo? Então significa Que trocar o nome Superman Na sentença Superman é um super-herói Trocar o nome Superman Pelo nome Clark Kent Produz uma diferença cognitiva Tanto é que Numa delas A Louie Lane acredita E na outra ela não acredita E ela não é Um sujeito irracional Ela não é Uma mente irracional Isso significa Quer dizer Pelo menos Frege Entendeu dessa maneira Ou se você Bom, aqui está um problema Como explicar isso? Como explicar essa diferença cognitiva Entre Superman É um Um super-herói E Clark Kent É um super-herói Como explicar essa diferença? Sinta bem Sinta O problema Como explicar a diferença cognitiva Entre essas duas sentenças Sendo que Sendo que Clark Kent E Superman São a mesma pessoa Você está se referindo Ao mesmo objeto É claro que Se fossem objetos diferentes Está certo? A explicação seria trivial Louie Lane acredita Que Superman É um super-herói Verdadeiro Louie Lane acredita Que O Bob Esponja É um super-herói Falso Mas a explicação é trivial Você está falando de pessoas diferentes No caso você está falando do Superman No outro você está falando do Bob Esponja Não tem porquê Ter problema aqui Não existe problema aqui Mas no caso do Superman E Clark Kent Nós estamos falando do mesmo objeto Da mesma pessoa Nós só estamos trocando Um nome da pessoa Por outro nome da pessoa Agora pensa na quantidade De vezes Que uma experiência semelhante Aconteceu com você na vida De alguém estar falando Para você De uma pessoa Da escola De algum colega E etc E está falando dessa pessoa Usando um certo nome E para você Para você Esse colega Está falando de uma pessoa Completamente desconhecida Nada do que ele está narrando É algo que você conhecia antes Aí no final ele diz Essa fulana É prima Da minha Prima de ciclano De tal Mas é aquela pessoa Que eu cansei de conhecer Então houve uma mudança Cognitiva Simplesmente Pela troca De uma expressão Ele estava narrando Uma série de coisas Que você Não conhecia Portanto você não Acreditava antes Se alguém te dissesse Fulana É Uma brilhante Estudante de filosofia Você não Acreditava naquilo Porque você não fazia ideia De quem era fulana E no final da história Ele mudou o nome Da pessoa Não é a Matilde Assim assim Mudou o nome da pessoa Aí invocou Uma série de coisas Que você Acreditava Que você já sabia Então houve uma mudança Então houve uma mudança cognitiva Simplesmente Pela troca Do nome Pensa na quantidade De vezes Na sua vida Na minha De todo mundo De qualquer sujeito Que conhece Qualquer sujeito Do conhecimento Em que isso aconteceu Que você tem Perspectivas diferentes Quer dizer Você tem Aquilo que os filósofos Chamam de atitudes diferentes Atitude epistêmica diferente Acreditar Saber Atitudes epistêmicas diferentes Provocadas Apenas pela troca Do nome Com um nome Você tem um tipo De atitude Com outro nome Você tem outro tipo De atitude Para Os dois nomes São nomes Isso é fundamental Isso é essencial Os dois nomes São nomes Do mesmo objeto Então isso Que eu acabei De introduzir De explicar Tentei explicar Em termos Do Superman Ou da Matilde Isso passou A ser conhecido Na literatura Contemporânea Quem primeiro Dramatizou E sentiu isso Foi Frege E passou A ser conhecido Na literatura Contemporânea Como O problema De Frege Está certo? O problema Com P maiúsculo O problema de Frege Porque é uma coisa Muito discutida O problema de Frege É o problema De diferenças Cognitivas Em enunciados Que resultam Apenas da troca De um nome Por outro nome Que tem a mesma referência E a explicação Qual é a explicação? Pensa um pouquinho Faça um Antes da gente prosseguir Desliga o vídeo E pensa Em que Solução Você Tentaria dar Para o problema de Frege Como é que você Explicaria O fato De que a Louie Lane Acredita Que Superman É um herói Mas ela não acredita Que Clark Kent É um herói Veja o seguinte Você evidentemente Mas ela não sabe Que Clark Kent E Superman São a mesma pessoa Eu sei disso Mas é o nome Que está ocorrendo Numa sentença É o nome De um objeto E o nome Que está ocorrendo Na outra sentença É o nome Do mesmo objeto Então O problema O problema não é trivial O problema não é trivial Está certo? Ela Em princípio Ela está Tendo contato Com o mesmo objeto E você só está Trocando o nome Do objeto Então pense Desliga o vídeo Um pouquinho Pensa um pouquinho Vai tomar uma água Como é que você Resolveria o problema De Frege O ensaio Sobre o sentido Da referência É Ele Ele começa Com uma exposição Do problema De Frege Só que é o problema De Frege Particularizado Para enunciados De identidade Porque é nos Enunciados De identidade Que o problema De Frege Fica mais Digamos assim O problema De diferença Ele fica mais Dramático Porque você está Falando o tempo Se uma identidade É verdadeira Você está falando O tempo todo Do mesmo objeto Só que Trocando o nome O nome que vem Antes do sinal De identidade E o nome que vem Depois do sinal De identidade Então o problema De Frege Ele fica mais Dramático Usando o exemplo De identidade Mas o problema De Frege Esse problema De diferença De valor cognitivo Ele é muito mais geral Ele não ocorre só Em problemas Ele não ocorre só Em enunciados De identidade Olha o exemplo Que eu acabei de dar Superman É um super herói Isso é identidade? Se você prestou atenção No vídeo anterior Você sabe que isso Não é identidade Porque super herói É uma propriedade Ou universal E superman É o nome De um indivíduo Então você não está Afirmando uma identidade Você está afirmando Uma predicação O é aqui É o é da cópula Está certo? E está ocorrendo Quer dizer O superman É um super herói Clark Kent É um super herói São dois enunciados Que não são de identidade São enunciados Do tipo O indivíduo A É No sentido de cópula Uma certa propriedade Ou é uma instância De uma certa propriedade É uma instância De um certo universal O problema O problema é o mesmo O problema geral Global É o problema De diferença De valor cognitivo Carregada Por diferentes nomes Do mesmo objeto Do mesmo objeto Está certo? E o teste Para você ver Que tem esses diferentes Valores cognitivos É esse Você colocar o nome Numa sentença E depois trocar Pelo outro nome E você vai ver Que é perfeitamente possível Acreditar na sentença Contendo um nome E não acreditar na sentença Contendo outro nome É perfeitamente possível Você certamente passou Muitas vezes na vida Por essa situação Você conheceu pessoas Que passaram por essa situação E nem por isso Você é irracional Por acreditar Em um enunciado Com um certo nome E deixar de acreditar No enunciado Com outro nome Mas tudo isso Constitui O problema de Frege Com P maiúsculo Frege tinha vários problemas Ele era Um matemático Que não era muito reconhecido Na época dele Ele não tinha Um emprego apropriado Não tinha muito dinheiro Veio a primeira guerra Tinha vários problemas Mas aquilo que se chama O problema de Frege É esse problema Do valor cognitivo Ou diferenças cognitivas De diferentes nomes Para um mesmo objeto Esse é o problema O ensaio de Frege É uma solução Solução A solução que Frege Deu para o problema E a solução de Frege Foi dizer Então além da referência Além do objeto Da pessoa Superman Tem que existir O nome tem que carregar Também Uma forma de apresentação Da sua referência E é essa forma De apresentação Que joga um papel Que tem um papel fundamental Nas crenças Então quando Louie Lane Acredita que Superman É um super herói Ela está Olhando para o Superman Segundo um certo Essa outra entidade É o que o Frege Chama de sentido Ela está olhando Para o Superman Segundo um certo sentido Está olhando para a pessoa Segundo um certo sentido E quando ela Olha Para o Clark Kent Está olhando para a mesma pessoa Mas segundo um outro sentido Então a moral geral E nos próximos vídeos Nós vamos então Fazer a coisa um pouco Mais próxima De como o Frege faz A moral geral É que nós devemos Reconhecer Além da dimensão Da referência Além do objeto Referido Por um nome Também A forma de apresentação Daquele referente E essa forma De apresentação Ou a perspectiva Cognitiva E etc Que a gente sente Que tem que existir Por causa do problema De Frege Essa perspectiva É o que Frege Chama de sentido Em alemão Sinn S-I-N-N Parece o Sinn Do inglês Que é o pecado Até alguns filósofos Fazem piadinha com isso Mas em alemão Se pronuncia Sinn S-I-N-N É o sentido Que é diferente Então da referência E Frege vai dizer Nós temos que reconhecer Que os nomes Têm essas duas dimensões Esses dois tipos De significado Já continuamos Então Se você Entendido O problema Global De Frege Que é o problema De diferenças De valor cognitivo Vamos então Olhar agora Para a identidade Enunciados de identidade Que é como Frege Introduz a problemática No ensaio Sobre o sentido Da referência Tá certo Ele diz o seguinte Enunciados de identidade Primeiro ele começa Com uma questão metafísica Também Dá para entender O que ele vai fazer Independente dessa questão metafísica Mas ele começa dessa maneira A identidade Sempre foi uma fonte De preocupação Para os filósofos Porque é uma coisa complicada Etc Etc Porque a gente não sabe Em primeiro lugar Se é uma relação E se é uma relação Entre o que e o que Não Ele está exagerando Nós sabemos Que é uma relação Identidade é uma relação A pergunta Interessante Que ele está fazendo É uma relação Entre o que e o que Mas Dá para entender O problema de Frege Sem entender Essa Sem necessariamente Introduzir Essa questão Metafísica Ou ontológica Que é uma É uma questão Interessante também A identidade É uma relação Entre o que e o que É uma relação Entre nomes Nomes Vocês tem que entender Que um nome É uma expressão Linguística Nome É uma coisa Da linguagem Então Marcelo Nobel É uma expressão Da linguagem Napoleão É uma expressão Da linguagem 2 mais 2 igual a 4 É uma expressão Da linguagem Que não é O nível Dos objetos Não está no plano Dos objetos Os objetos São as coisas Significadas Pela linguagem Então a primeira coisa Para entender Frege Também entender Kripke Também entender Filosofia da linguagem Portanto entender Filosofia contemporânea É você ter em mente É você ter em mente Essa separação De planos Ontológicos Um plano Ontológico É o plano Dos símbolos Da linguagem E outro E outro plano E outro plano É o plano Do mundo Que são as coisas Significadas É aquilo De que os símbolos Ou a linguagem Quer falar Está certo Então uma coisa É o Donald Trump Pessoa que está lá Sentado em Washington A pessoa está lá Sentada em Washington Está no plano Das coisas Do mundo E outra coisa É a expressão Donald Trump A expressão Donald Trump A gente pode falar dela Ela começa com T Depois seguida de R Depois e assim por diante É composta de dois É um nome composto Blá, blá, blá Eu estou falando o tempo todo Da expressão Da expressão linguística Está certo Então falar do Trump Não é a mesma coisa Que falar da expressão linguística E vice-versa Falar da expressão linguística Não é a mesma coisa Que falar do Trump Na Para quem fez Já fez um curso de lógica Já sabe disso Já viu isso Cansou de ver Nós temos um recurso Para deixar claro Quando nós queremos falar Da expressão E não do objeto Que é o uso da aspas A aspas Se você pensar O que a aspa está fazendo Na linguagem Aspas São um recurso Muito interessante Para deixar claro Que nós estamos falando Das expressões E não da linguagem Está certo? Então, por exemplo Se eu disser Trump Tem cinco letras Tem, né? T-R-U-E-M-P Trump tem cinco letras Se eu estou falando Da palavra Eu estou dizendo Uma coisa correta Se eu estou falando Da expressão Eu estou falando Uma coisa correta Se eu estou falando Da pessoa Eu estou dizendo Uma coisa meio absurda Porque uma pessoa Não é composta De letras Está certo? Nem cinco Nem nenhuma letra Letra é uma entidade Linguística E o Trump Pessoa Pessoa de carne e osso Ele não é composto De letras Não é composto De entidades linguísticas O exemplo Que também eu gosto De usar Neve É gelada Se eu estou falando Da palavra Eu estou falando Uma coisa falsa Porque palavras Não são geladas Não são quentes Não são nada A palavra é uma abstração É uma expressão Uma entidade abstrata E se eu disser Então Neve é gelada Eu devo estar falando Da coisa neve E se eu disser Neve tem quatro letras Se eu estiver falando Da coisa neve Daquela Gelo que está no chão No inverno Nos países frios Eu estou falando Uma coisa falsa também Porque aquilo lá Que está no chão Gelo que está no chão Não é composto De letras também Então eu posso Estar falando Algo verdadeiro Ou algo falso Ou um absurdo Dependendo de Se eu estou falando Das palavras Aqui eu estou apontando Palavras estão mais elevadas Na minha Linguagem Gestual Palavras estão Num plano mais elevado Num plano mais abstrato Ou se eu estou falando Das coisas As coisas estão lá Num plano mais Próximo da gente Ou se eu estou falando Das coisas E um truque Um recurso Que nós usamos Bastante Podem se acostumar Com isso Que vai ser Você vai usar Isso o tempo todo É quando eu quero Falar das palavras Ou quero falar Das expressões Ou colocar Aspas Em geral A gente coloca Uma única aspa Então eu coloco Abre aspas Neve Fecha aspas Tem quatro letras Disse uma coisa verdadeira Se eu tirar Aspas Eu passo a falar Daquilo que neve Significa Então Neve Sem aspas Tem quatro letras Eu disse uma coisa absurda Ou falsa Agora Se eu disser Neve Sem aspas É água congelada Verdadeira Se eu disser Neve Com aspas É água congelada É falso Porque eu estou dizendo Que a palavra neve É água congelada E não é A palavra não tem nada a ver Com água congelada Então isso é um recurso Então Essa separação De plano ontológico De expressões linguísticas Num certo plano E coisas no outro plano Nós estamos falando Da identidade Como sendo Um tipo de expressão Que dramatiza O problema de Frege Por quê? Porque tipicamente O enunciado de identidade É dessa forma A é idêntico a B O símbolo de identidade Ou então o verbo No sentido da identidade A é idêntico a B Então o Frege diz Olha É curioso isso Ele está explicando O problema de Frege Para identidade É curioso isso Porque Se eu disser A é idêntico a B Tendo dois nomes diferentes Em geral Isso tem um valor cognitivo Que não é trivial Isso pode expressar Grandes descobertas Por exemplo Eu já contei para vocês aqui A historinha Do A estrela da manhã E a estrela da tarde São duas designações Para o mesmo planeta A estrela da manhã É uma designação Do planeta Vênus Foi dada Por algum astrônomo Em algum momento E a estrela da tarde Ou a estrela da A estrela da tarde Ou a estrela da noite Foi outra designação Dada para o mesmo planeta Vênus Em outro momento Mas as pessoas Não tinham ideia Que estavam falando Do mesmo planeta Porque um deles Era visto pela manhã Outro era visto pela tarde E demorou muitos séculos E muita pesquisa astronômica Demandou muita pesquisa astronômica Até que alguém se deu conta Que era o mesmo corpo celécio Isso é algo Então A estrela da manhã É É idêntica A estrela da tarde Isso De acordo com o Frege Isso representa Uma descoberta astronômica Que demandou muito tempo Muita observação Muita inteligência Muita blá 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 Isso é Uma descoberta genuína Agora tira De um lado da identidade Tira a estrela da tarde E coloca Outro nome A estrela da manhã O que você tem No final das contas Você vai ter Um enunciado do tipo A estrela da manhã É a estrela da manhã Que é Do ponto de vista Filosófico É completamente trivial Trivial nesse sentido Que é Você não precisa fazer Pesquisa Astronômica Você não precisa fazer Nenhum tipo de pesquisa Empírica Para saber Que a estrela da manhã É idêntica A estrela da manhã Basta você fazer Pensar um pouquinho Em termos de metafísico Pensar um pouquinho Em termos de lógica Tá Ou seja De maneira Falando de maneira Mais geral Enunciados da forma A É igual A Tem um valor cognitivo Trivial Ou nulo Quase nulo Tá certo Diferentemente De enunciados Do tipo A é igual a B Onde dos dois lados Da identidade Você tem nomes diferentes De cada lado Você tem um nome Diferente A igual a B Representa Algo que não tem Um valor cognitivo Trivial Muitas vezes Representa Uma grande descoberta Mas A é idêntico A A Representa Algo que tem Um valor cognitivo Completamente trivial Você não precisa Sair da sua sala Para pensar Que A É idêntico A O Vênus É auto Idêntico Tá certo Então A forma como Frege coloca O problema de Frege No início do ensaio É essa Como explicar A diferença De valor cognitivo Entre enunciados Do tipo A É igual a A E A É igual a B Quando os dois São verdadeiros Quando A e B Se referem ao mesmo objeto Se O tempo todo Nós estamos falando Do mesmo objeto É o mesmo problema De Superman E Clark Kent Você tirou A igual a A Trivial Tira o A Coloca o B ali A igual a B Deixou de ser trivial Não é mais trivial Isso A grandes descobertas Não apenas Na astronomia Mas se você pensar A quantidade De Verdades Científicas Que demoraram Muito tempo Para ser descobertas Que tem essa forma Essa forma A igual a B Por exemplo Todos nós Estamos Procurando Nesse momento Dramático Da humanidade Nós todos nós Estamos procurando Uma Um medicamento Que cure A A A A A A A A Todas as pessoas Cientistas sérios Tem aqueles que acham Que já existe Mas tem todos Cientistas sérios Estão procurando O medicamento Todos estamos procurando E vai mudar Muito a nossa vida No dia que nós Descobrimos Uma identidade Verdadeira Da seguinte forma A cura Da covid Ou o medicamento Ou a droga Que mata O vírus Da covid É idêntico E aí vem Uma descrição Da fórmula dele O dia Que a gente Descobrir Essa identidade Essa identidade Verdadeira Isso vai ser Vai representar Um valor enorme Para nós Vai mudar Nossa vida Tem milhões E milhões Em dinheiro Investido nisso Para tentar descobrir Qual é essa identidade Então ela tem Ela deve ter um valor Enorme Para nós Tem um valor enorme Vai mudar Nossa vida Todo mundo vai ficar Mais tranquilo Etc Etc Então essa identidade Ela tem um altíssimo Valor cognitivo A cura A droga Que mata A covid É idêntico A blá blá Descrição Química Agora Tira essa descrição Química Coloca ali de novo A droga Que mata A covid É a droga Que mata A covid Zero Zero de valor cognitivo É uma coisa Completamente trivial Que não precisa Investir um centavo Para você saber disso Está certo Agora Por que que Um tem um valor cognitivo Extremo Tem toda uma indústria Dedicada a descobrir Tem milhões Investido nisso E o outro Tem valor cognitivo zero Ninguém paga um centavo Para isso Só serve para dar aula de filosofia Esse tipo de identidade Se nos dois casos Nós estamos falando Exatamente da mesma coisa Exatamente da mesma coisa Então o que nós temos aqui É o problema de Frege Aplicado a identidades Está certo A identidade é um caso Particularmente E faz um outro exercício Também De Pensa na quantidade De identidades Que você tem Na sua vida cognitiva Quantidade de identidades Importantes Quantidade de anunciados Importantes Que tem a forma de identidade Por exemplo Pi É igual A razão Entre a circunferência É o diâmetro É uma identidade Calor É idêntico A movimento Molecular É outra identidade Fundamental Eletricidade É idêntica A que? A movimento De elétrons São várias Descobertas Importantíssimas A ciência Várias descobertas Importantíssimas Essa descoberta Que a gente está esperando A droga que cura Que mata A covid É idêntico A uma descrição Química O assassino A polícia Está o tempo todo Tentando descobrir Identidades Verdadeiras O assassino De fulano É idêntico A tal pessoa Certo? A polícia Está o tempo todo Tentando Descobrir Qual é a identidade Verdadeira E para a polícia Não tem o menor Interesse Saber que O assassino De fulano É idêntico Ao assassino De fulano Isso que Para nós Nós Quando fazemos Filosofia É tão interessante Para a polícia Não tem o menor Interesse Para a nossa Vida prática Para a organização Social Policial Judicial Não tem o menor Interesse Mais um exemplo Do problema De frego Então a grande Questão é Como explicar Essas diferenças Cognitivas Em enunciados De identidade Sendo que Novamente É importante Que os nomes Que estão De cada lado Da identidade Tenham A mesma referência Como explicar Essas diferenças Cognitivas Só a referência Não explica Só a referência Não explica Porque a referência É a mesma Então aí Frege vai concluir Nós somos Então levados A concluir Que além da referência Existe um sentido Vamos continuar Esclarecendo alguns elementos Inclusive elementos Terminológicos Para a gente começar A entender As duas primeiras páginas Sobre o sentido Da referência Porque frego Está fazendo uso De uma terminologia Que por um lado Parece intuitiva Por outro lado Tem algumas especificidades E é bom Vocês estarem advertidos Com relação A terminologia Primeira coisa A noção De nome próprio O nome próprio É uma expressão Como a gente já falou Em alguns vídeos Aí para trás O nome próprio É uma expressão Usada Ou pensada Ou cujo propósito Cujo objetivo Na vida De ter sido introduzida Na linguagem É estar Para um objeto Particular Objeto particular Não uma expressão Que não é pensada Como estando Para vários objetos Como por exemplo Um adjetivo Vermelho Brasileiro Argentino Filósofo Estudante São adjetivos Essas não são pensadas Não são introduzidas Não estão Para objetos particulares Estão para Bom Vamos ver Para que elas estão Depois Você pode pensar Que elas Classicamente Se pensa Que elas estão Para vários indivíduos Ao mesmo tempo Está certo Alguns autores Dizem Não Elas não estão Para vários indivíduos Ao mesmo tempo Elas estão Para o que Classicamente Se chama De um universal Ou uma propriedade Que é Uma relação Propriedades E relações São casos Particulares Dos chamados Universais É uma questão Da metafísica Inclusive É uma questão Clássica Da metafísica Se os universais De fato Existem Ou não Se além Desse indivíduo Que está aqui Além desses indivíduos Que estão assistindo O vídeo Se além disso Existe O universal Humano Por exemplo Que seria Um outro tipo De entidade Que se aplicaria A todos eles Aqui Como esse Não é um Curso de metafísica É uma questão Extremamente interessante Fundamental Difícil Alguns dizem Que é a questão Mãe De toda A metafísica A questão Sobre a existência Ou não De universais Além dos particulares Como esse não é um curso De metafísica Nós vamos assumir Que existem Universais Nós vamos assumir Quem quiser Discutir mais Se existe de fato Ou não Façam um curso De metafísica Freire O próprio Kripke Russell Vários autores Assumiram Que existem Os universais Na verdade Na verdade Se você Leu Os problemas Da filosofia Ele tem Dois capítulos Argumentando Pela existência Dos universais Ele diz Olha Nós não podemos Prescindir dos universais Se não existem universais Não existe nada Não tem proposição Não tem conhecimento Não tem nada Então tem que existir Essas entidades Que são entidades Diferentes Dos particulares Então além de eu Que sou um particular Além de você Que é outro particular Além de todas as pessoas Que você conhece Cada uma delas É um particular Existe o universal humano Existe o universal filósofo Que é uma entidade diferente Que se aplica A todas elas E não se aplica Por exemplo A um copo de café Então o universal humano Nós podemos dizer Que ele é verdadeiro Desse indivíduo Que está aqui E ele não é verdadeiro Desse indivíduo Que está aqui O universal planta É o verdadeiro Desses indivíduos verdes Que estão ali fora Não é verdadeiro Desse indivíduo Que está aqui Desse particular Que está aqui Então nós podemos Olhar para o universal Como sendo uma coisa Que é verdadeira De alguns indivíduos E falsa De outros indivíduos Um universal Que não se aplica A absolutamente nada É falso De todos os indivíduos Por exemplo Não ser auto-idêntico Não ser idêntico A si mesmo Isso não se aplica A nenhum indivíduo Porque todo indivíduo Todo particular Que existe É idêntico Tem a propriedade Da identidade Consigo mesmo Esse é um parênteses Então nós vamos assumir A existência de universais Então vamos assumir Que vermelho Por exemplo O predicado É vermelho Ele expressa Um universal O predicado X ama Y Expressa outro universal Que é um universal Nós chamamos de universal binário Ou uma relação binária X está ao norte de Y Expressa uma relação binária Entre particulares Que seriam posições espaciais X ama Y Expressa uma relação binária Entre indivíduos Que são capazes de amar É verdadeira De pares de indivíduos E falsa De outros pares de indivíduos Nós vamos assumir isso Então vamos voltar um pouquinho A questão agora é Nomes próprios São expressões Introduzidas na linguagem Diferentemente de outras expressões Diferentemente de adjetivos Diferentemente de termos Para relação Mas os nomes próprios São expressões Introduzidas na linguagem Com o propósito Com a finalidade De se referir A particulares A um E apenas um Objeto particular Não estou falando Não estou me referindo A galera de particulares De maneira geral Estou falando de Um particular Específico Então O nome próprio Marcelo Nobel Foi introduzido Na linguagem Com o propósito De se referir A um e apenas um indivíduo Que é o reitor La Unicame O nome próprio Muhammad Ali Foi introduzido Na linguagem Com o propósito De se referir A um e apenas um indivíduo Que é o lutador de boxe Diego Maradona Mesma coisa Paris Mesma coisa A palavra Paris Foi introduzida Com o propósito De se referir A uma e apenas uma Localidade Uma cidade Está certo? É claro que Alguns nomes Acabam Sendo Aquilo que nós Chamamos Ambíguos Ambíguos Por quê? Porque alguém gosta Do nome Paris E vai batizar Vilarejo Você deve conhecer Algum vilarejo Se você viajar Suficientemente Pelo Brasil Ou pelos Estados Unidos Você deve conhecer Algum vilarejo Chamado Paris Algum vilarejo Chamado Liverpool Deve ter uns 15 Liverpools No sertão dos Estados Unidos Eles adoram Imitar Nomes De cidades europeias Mesma coisa no Brasil Tem vários nomes De cidades Que originalmente Eram cidades portuguesas Então existe A ambiguidade Mas é um outro fenômeno É um fenômeno Um nome Uma expressão Introduzida Originalmente Para designar Um E apenas Um Objeto Mas alguém Pode ter gostado Daquele nome E batizar Outro objeto Nós dizemos Que é um nome Parecido Ele é Homófono Tem o mesmo som Ou a mesma sequência De sons Ou a mesma sequência De letras Mas Vamos deixar A ambiguidade De lado Por enquanto Nós vamos assumir Por enquanto Que os nomes próprios São todos Não amigos Então cada nome Designa um E apenas um Indivíduo Cada numeral Por exemplo Você não está acostumado A chamar numeral De nome Mas eles são nomes Numeral É o sinal O símbolo Que a gente escreve Para se referir A números Então a bolinha É o numeral É o símbolo Que a gente usa Para se referir Ao número zero A entidade zero Seria Freire vai chamar A referência Do numeral zero O pauzinho Um pauzinho É o Desenho de um pauzinho É o Numeral Ou a expressão Que nós usamos Para nos referir Ao número um E assim por diante São todos Nomes próprios Então agora Vamos pensar o seguinte Fazer o seguinte Exercício Quantas maneiras Existem Quantas maneiras Diferentes Existem De se referir A um objeto Novamente Quer dizer Falando aqui no vídeo A gente não dá Para fazer uma pausa Uma pausa dramática Isso aqui não é Não é uma Uma série de televisão Não é um programa De humor Não posso fazer A pausa dramática Então faça o exercício Dá uma pausa aí E pense De quantas maneiras Diferentes Você pode se referir Por exemplo Ao Freire Ao filósofo Gottlob Freire De quantas maneiras Diferentes Você pode se referir Suponha que ele Estivesse vivo ainda E a gente pudesse Estar com ele De quantas maneiras Diferentes Você consegue Que tipos de expressões Essa é a pergunta Que tipos de expressões Você pode usar Para se referir A esse objeto Quer dizer Para destacar Esse objeto E depois Afirmar alguma coisa dele Ah é filósofo Ah é alemão Ah é protestante Ah foi o pai da lógica Ah é difícil de entender Ah é fácil de entender É um grande filósofo Não É um filósofo ruim E assim por diante Mas primeiro Você tem que destacar O objeto Gottlob Freire Para ser capaz De predicar Alguma propriedade Ou alguma relação dele A Freire É mais genial Que Russell Então estou afirmando Uma relação Mas primeiro Eu precisei destacar Freire Como particular Precisei destacar Russell Como particular Para afirmar Que existe uma relação A relação de ser Mais genial Que Tá certo? Então faz uma pausa Pense Liste no papel Quantas formas Quais os tipos De expressão Que nós podemos usar Para destacar Ou para se referir A Freire Não estou falando Quantas maneiras De predicar Coisas de Freire Porque evidentemente Há uma infinidade De coisas Que a gente pode Predicar de Freire É alemão Verdadeiramente Ou falsamente É alemão É francês É torcedor do Vasco Imagina Freire torcedor do Vasco É fácil de entender Escrever em latim Então é uma infinidade De coisas Que eu posso predicar Mas eu primeiro Preciso destacar Primeiro eu preciso Deixar claro Que eu estou falando De Freire Então pense Quantos tipos De expressão Nós podemos usar Para destacar Para se referir Portanto A Gottlob Freire Faça uma pequena pausa Bom É imaginando O que você pensou Que você não esperou O vídeo continuar Para ouvir a resposta Aliás A resposta não é minha É uma Digamos assim Uma visão Standard Da linguagem Não apenas O português Mas o alemão O inglês Todas elas Existem Algumas categorias De termos Cujo propósito Algumas categorias Diferentes De termos Cujo propósito São todos A mesma coisa É selecionar Ou apontar Para um objeto A primeira categoria De termos Que podem ser usados Para destacar Freire Ou falar de Freire Exatamente É o tal No nome Apontar Eu posso Apontar Para Freire Supondo Que ele estivesse aqui Supondo Que ele estivesse vivo Estivesse na minha frente Ele estivesse no meu campo visual Eu poderia apontar E dizer Aquele homem Ou aquele professor De filosofia Ou este indivíduo Está certo Então um gesto Apontando Isso é um gesto Que nós chamamos Em filosofia De um gesto Demonstrativo Está certo Em geral Um demonstrativo Vem acompanhado De um Vem acompanhado Ou de um adjetivo Ou vem acompanhado De um substantivo Eu dei aqui vários exemplos Aquele professor A gesto demonstrativo Acompanhado De um substantivo Professor Aquele filósofo Gesto demonstrativo Acompanhado De um filósofo Aquele autor De livros Filosóficos Gesto demonstrativo Acompanhado Aquele senhor Atravessando a rua Aquele senhor Atravessando a rua É um substantivo Composto Está certo Então essa é uma forma De nós nos referirmos A Freire É através Daquilo que nós chamamos Uma expressão Demonstrativa Ela requer algum tipo De demonstração Algum tipo de gesto Ou então Que fique claro Para todo mundo Que tem um indivíduo Saliente O Freire Começa a dançar Como um louco Do outro lado da rua Eu estou com Uma acompanhante Eu digo Ele parece louco Então nesse caso O meu ele Evidentemente Não preciso fazer Uma demonstração Porque está claro Para todo mundo Que eu estou falando Do indivíduo Que está dançando Do outro lado da rua Mas essa é uma primeira Categoria Que hoje nós chamaríamos De uma expressão Demonstrativa Expressões demonstrativas Tipicamente São usadas Está certo São empregadas Na linguagem Para selecionar Particulares Então este livro Este copo Esta planta Ou esta planta A expressão Demonstrativa Normalmente Vem acompanhada De um gesto Demonstrativo Mas então Primeira categoria De expressão Que nós usamos Expressões demonstrativas Ou expressões Deíticas Ou o nome chique Que isso tem hoje Na filosofia da linguagem São expressões Indexicais Indexicais Porque Bom Não precisamos Entrar Nessa Riqueza De detalhes Terminológicos A segunda forma De se referir A Frege Evidentemente É usando O nome Gottlob Frege O nome Eu digo Gottlob Frege É autor Da Begriff Gottlob Frege É alemão Gottlob Frege É mais genial Que Bertrand Russell Gottlob Frege É o filósofo favorito De fulano de tal E assim por diante Então A segunda categoria Que nós podemos usar São os nomes próprios No sentido Ordinário De nome próprio Então para falar Da cidade de Berlim Eu posso apontar Berlim no mapa Dizer aqui Amanhã Eu quero estar aqui Então aí Eu estou usando Um gesto demonstrativo Ou eu posso usar O nome próprio Berlim Então São esses Dois tipos de expressão Até agora Dois tipos de expressão Que nós podemos usar Para se referir Ou selecionar Um particular Tem um terceiro tipo De expressão Que eu vou falar No vídeo seguinte Entende?